Neste domingo, três carretas carregadas com doações saíram aqui de Paranaguá com destino ao Rio Grande do Sul. A ação foi coordenada pela empresa Multitrans em parceria com ONGs. Você acompanha na reportagem. Os colaboradores da Multitrans fizeram uma verdadeira força-tarefa para que todos os insumos arrecadados chegassem no Rio Grande do Sul. Vários itens foram arrecadados nos últimos dias e colocados em carretas da empresa que chegaram nesta segunda-feira no Estado Gaúcho. É gratificante porque trabalhar numa empresa que abraça essas causas, que está sempre disposta a ajudar o Sr. José Humberto. Ele sempre, quando tem essas campanhas assim que a gente fala com ele ou passa para ele, ele sempre abraça as ideias e faz. Fizemos essa campanha, ele disponibilizou os caminhões da frota, pediu para que a gente entrasse em contato para ver o que precisava. A gente fez a campanha aqui, as doações, muita coisa, muita gente ajudando e isso é gratificante. Na manhã deste sábado o trabalho foi intenso aqui na sede da Multitrans, na Serraria do Rocha. Olha só, as equipes aqui que trabalham na empresa fazendo todo o trabalho de colocar o que foi arrecadado nesses caminhões. Ao todo, três carretas irão para o Rio Grande do Sul durante este domingo. É muita ajuda que está chegando no Estado Gaúcho. São tudo o que foi arrecadado pela empresa, mas também pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Essas carretas irão fazer a diferença lá no Estado Gaúcho. Grande parte destes donativos foram arrecadados pelo Corpo de Bombeiros. Durante a semana, a corporação solicitou ajuda para a disponibilização de caminhões. Ontem foi carregado, um dos caminhões foi carregado lá no Corpo de Bombeiros, lotado, tudo que pôde ser colocado lá foi. E quem quiser pode continuar doando, que assim que tiver mais produtos, a gente vai estar enviando lá também. Ele falou assim que conforme for chegando e enchendo os caminhões, pode estar enviando. Essa campanha também recebe as atenções e ajuda da ONG Focinhos Carentes, que arrecadaram sacos de ração. Nós ficamos muito emocionados, porque a gente não esperava tamanha repercussão das pessoas serem tão solidárias. A gente sabe que saiu bastante caminhão daqui, mas que nesse final de semana agora, que foi muito rápido, a gente conseguiu um número recorde de doações. Então isso faz que nós e todos os voluntários, os participantes, a gente se emocione. Porque o nosso objetivo maior é também os animais. A gente está levando donativos para os humanos, mas os animais são o nosso foco lá no Rio Grande do Sul. Uma parte dos voluntários da ONG estão a caminho do Rio Grande do Sul para ajudar no resgate de animais, que estão em situação de vulnerabilidade durante as chuvas. A gente está indo para fazer os resgates, para ajudar os protetores locais e também para levar esses donativos. Estamos levando na nossa equipe três veterinários, socorrista, voluntário, motorista. A gente está indo bem equipado. E vai ficar uma equipe aqui em Paranaguá dando o suporte para a gente, uma equipe da ONG dando o suporte para a gente também, que vai estar lá no Rio Grande, passando as atualizações aqui para o pessoal. E vai ser um trabalho muito lindo. Os últimos dias foram marcados pela solidariedade do povo brasileiro. Ajuda ao Estado do Rio Grande do Sul está chegando dos quatro cantos do país. E o Parnanguara? Ah, o Parnanguara se mostrou mais uma vez ser um povo solidário. A gente conseguiu bastante donativos. A gente vai levar um caminhão lotado nessa junção de esforços, que foi Focinhos Carentes e Multitrans. Então, recebemos bastante donativos. A população de Paranaguá é muito generosa. A gente conseguiu muitos esforços, muitas doações do pessoal. Então, foi uma ideia muito bacana do Focinhos Carentes. Nós estamos também indo lá para resgatar animais, para render as equipes que já estão exaustas lá nessas buscas, nesses resgates. Então, a gente está indo lá também para auxiliar nos resgates dos animais.